Galera, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixa seu like, é muito importante que o canal ganhe voz para representar vocês, galera, porque está muito difícil a situação da diretoria do Botafogo, muito complicado. Segundo o canal do TF, Túlio Guerreiro, que eu gosto de chamar ele de Túlio Guerreiro, novo gerente de futebol, perto de anunciar Bismarck, jogador que teve passagem em times pequenas aqui no futebol brasileiro, em casa, no verdense, está no mundo árabe. Gente, impressionante, que planejamento existe dentro dessa diretoria do Botafogo? Eles estão largando o dedo, eles estão contratando... Não é possível, cara, eu não acredito que tenha um estudo para analisar esses jogadores. Será que o Bismarck é o cara que vai chegar no futebol do Botafogo e vai trazer resultados? Eu torço que sim. Eu torço muito. Cara, mas é enganar o torcedor, cara. Isso é inadmissível. Traz jogadores que o torcedor conhece. Aí vai pagar quanto no Bismarck? 50? Aí depois vai pagar 30 no Kelvin. Pega um de 150, 200 mil, faz contratações pontuais. O Gustavo Scarpa é um jogador de alto nível. Era uma certeza. Poderia dar errado? Poderia. Mas é um jogador que qualifica o elenco. Você vai encher o elenco de jogadores que não tem qualidade para ser titular de uma competição que é o Campeonato Brasileiro. Cara, como o Túlio veio, eu falei, o Túlio estava no Goiás. Existe uma diferença gigantesca entre o Goiás e o Botafogo. Não dá para a gente ficar aqui. Acabamos de fazer um vídeo falando sobre o Richelli, que era pedido aqui do canal. E agora a gente vem aqui para falar de Bismarck, meio atacante. Eu lembro um pouco dele no Icasa, tal. Jogador que lembra o Pimentinha, que teve passagem aqui no Botafogo. Lembra o Pimentinha? No auge lá do Sampaio Correia, era o Bismarck no auge do Icasa. Cara, é inadmissível a gente vir aqui, trazer vídeos e não falar como essa diretoria está sendo amadora. É muito difícil ver essa situação que o Botafogo chegou. Tá muito complicado. Cara, o Botafogo não é o meu trabalho. O Botafogo é o meu amor. E a gente tem que falar o que vem acontecendo. Pode dar informação, a gente tem direito de dar informação. Mas a gente precisa informar o que significa esse jogador. Jogador sem total bagagem para jogar num time de Série A. É impressionante. A S.A. precisa chegar, cara. E a gente está vazando de tudo, galera. A gente está vazando de tudo para trazer um dirigente aqui. A gente está mandando um convite. A gente está tentando trazer. Porque não dá para a gente ficar aceitando o que eles vêm vazando no Botafogo. Eles podem chegar na live e desmentir tudo, mostrar um outro lado do Botafogo que a gente não conhece. A gente não conhece. Agora é uma vergonha o que vem se vazando toda hora. A gente vai, até sexta-feira, trazer jogadores de time pequeno. Pode dar certo? Pode. O Kevin pode chegar hoje e fazer dois gols? Pode. Mas não é provável. Isso daí é um acaso. Se não, o Kevin estava num time grande. Gente, quem... A gente precisa se unir, os canais precisam se unir para essa diretoria acordar. Se você traz três jogadores Série B de 50, é melhor você pegar esse dinheiro e investir em 150 mil em um jogador só. Pode dar errado? Pode. Mas a chance de dar certo é muito maior do que você ficar 50, 50 e 50. Eu ia fazer um vídeo aqui de quatro minutos só para informar sobre essa situação do Bismarck, mas é uma vergonha. É cada dia pior. É cada dia ridícula essa diretoria do Botafogo. E a gente está tentando, a gente está tentando trazer soluções, a gente está tentando. Tem o Twitter da Central Botafogo, que é um Twitter muito bom, com nomes no mercado. Está muito complicado. Você está dentro de um campeonato... Por isso que eu torço muito para o Botafogo vencer hoje. Para a gente, pelo menos, sair dessa zona do rebaixamento. Eu esperava jogadores mais qualificados, porque estamos numa Copa do Brasil, cara. Vamos acreditar? Está parecendo que a gente está entrando num campeonato carioca. A gente traz um pacotão de reforços de Série B para ver quem não for dando certo vai saindo. Quem for dando errado, quem for dando certo vai ficando. Quem for dando errado vai saindo. É inadmissível o que vocês estão fazendo com o Botafogo. Por isso eu peço. Está até aí agora no vídeo? Se inscreva no canal, galera. Se inscreva. Me segue lá nas redes sociais. DiegoLeonardo.gonçalves Instagram. DiegoLeonardo Gonçalves Facebook. DiegoLeonardo Oficial Twitter. Porque só assim a gente vai conversar sobre o Botafogo. Eu estou para fazer dois grupos no WhatsApp. Pessoal do canal, que é inscrito aqui no canal. E o pessoal que é inscrito e membro aqui do canal. Então, vou fazer dois grupos no WhatsApp. A gente está tentando aí ter um tempinho para parar, para fazer, para botar uma capa maneira. E a gente vai deixar na descrição aí. Então, eu peço para vocês se inscreverem no canal, para a gente falar o dia todo o que vem acontecendo com o Botafogo. E a gente vai tentar trazer informações para vocês. Porque aqui no canal, só tem uma chance de ter voz. Vocês se inscrevendo. Então, é isso. Meio atacante Bismarck. Próximo de acerto com o Botafogo. E a gente torce muito para que a SA saia. Para que o Botafogo possa ter um protagonismo. Porque está muito complicado essas contratações. Amanhã, às 6 horas. A gente tem uma live aqui super especial com a professora Thaís Coutinho. Ela é profissional de educação física. Vai falar um pouco dessa parte física do Botafogo no segundo tempo. Então, a gente vai explorar muito dela. Vai falar esse amor que ela tem também pelo Botafogo. Como começou. Como foi que tudo deu origem na vida dela. Essa história com o Botafogo. E a gente vai falar. Então, deixa aí ativado o sininho. Deixa ativado o seu like. Porque está ativado o seu like. Deixe a sua inscrição. Porque acaba que o canal vai crescer graças a vocês. E estamos tentando. Estamos se esforçando. Para trazer um dirigente aqui. Para trazer perguntas que não quer calar. Coisas que a gente precisa saber. Porque esse amadorismo está reinando. Então, felizmente, está muito complicado. E a gente vai estar aqui sempre trazendo o lado crítico. E quando tiver que elogiar, a gente vai elogiar. Aqui é assim. Não tem em cima do muro. A gente critica ou a gente elogia. Por isso, eu peço seu like. Peço sua inscrição. Para a gente ganhar muito mais voz. Muito obrigado, galera. Qualquer novidade do Fogão, a gente volta. Valeu. 8h40 da noite a gente estará fazendo a nossa live. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.